Venda de água, bolinhos, amendoim, fruta e vários outros produtos são uma realidade cada vez mais comum em Moçambique, principalmente em Maputo, onde em cada 100 crianças, 74 dedicam-se a esta atividade. A pobreza é apontada como o principal motivo que leva essas crianças a deixarem a escola, irem atrás de dinheiro porque precisam ajudar a sustentar suas famílias. Dados do Ministério do Trabalho, Emprego e Segurança Social indicam que atualmente 168 mil crianças moçambicanas trabalham em diversas áreas. O presidente do Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes, Cantol Ponja, está descontente com a atuação dos órgãos de comunicação nacional. Para ele, estes não estão ao serviço do povo. Outra coisa que eu vejo nos órgãos de informação é que parece que estão a servir mais o governo. Porque nós podemos chamar para um assunto muito importante. Eles pegam o convite, veem que é algo que não se pode divulgar. Eles respondem. Roupa usada tem sido a aposta de muitos cidadãos nos últimos tempos. Mas os revendedores dizem que o lucro desse negócio baixou porque o preço do fardo duplicou nos últimos três meses. Até março deste ano, um fardo de roupa usada era adquirido aos armazenistas ao preço de 3 mil meticais. Mas atualmente, a mesma quantidade é adquirida a valores que variam de 5 mil e 200 meticais a 6 mil meticais. Originárias da Europa, as roupas são comercializadas ao consumidor a preços que variam de acordo com o estilo e a qualidade do artigo. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano introduziu no início do presente ano letivo um regulamento que proibia o uso de minissaias nas escolas. Passados seis meses, fomos ouvir algumas alunas sobre este parecer do Ministério. Eu achei uma boa ideia porque foi uma diminuição das meninas, muito pelos professores, entre outros, na estrada. Achei positivo, sim, para podermos mudar e dar mais aspecto à pessoa.